Aquele AP de Leonel e Violão Aquele AP não é só meu, também é seu Eu prometi, comprei agora Não quero ouvi-la, mas dizer que vai embora Você dizia que não tínhamos um lar, uma casa ou um AP Só vivíamos de aluguel Mas eu falava, você não acreditava Nossa vida mudaria, saímos do aluguel E hoje agora só temos que agradecer Obrigado meu Jesus, levantar as mãos pro céu Aquele AP não é só meu Aquele AP não é só meu, também é seu Eu prometi, comprei agora Você merece, peço que não vá embora Aquele AP não é só meu Aquele AP não é só meu, também é seu Eu prometi, comprei agora Você merece, peço que não vá embora Você dizia que não tínhamos um lar, uma casa ou um AP Só vivíamos de aluguel Mas eu falava, você não acreditava Nossa vida mudaria, saímos do aluguel E hoje agora só temos que agradecer Obrigado meu Jesus, levantar as mãos pro céu Aquele AP não é só meu Aquele AP não é só meu, também é seu Eu prometi, agora Você merece, peço que não vá embora Aquele AP não é só meu Aquele AP não é só meu, também é seu Eu prometi, comprei agora Você merece, peço que não vá embora Você merece, peço que não vá embora Você merece, peço que não vá embora